O MG Record começa falando que uma sala de curativos da unidade de pronto atendimento de Coronel Fabriciano foi interditada na tarde de hoje. Um ar-condicionado, gente, pode ter causado as chamas que destruíram o aparelho. Quem vai falar ao vivo desse assunto é o Lucas Alves. Boa noite, Lucas. E Roberto, boa noite pra você e pra quem nos acompanha no MG Record. A unidade de pronto atendimento, o Alter Luiz Winter Maia, de Coronel Fabriciano, passou por esse susto. Os funcionários, os colaboradores, aqueles que estavam sendo atendidos, os pacientes e também quem estava próximo à área. Fizeram registro, inclusive, de imagens de toda a movimentação no local. A chegada do Corpo de Bombeiros, que precisou ser acionado por causa deste incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os brigadistas da própria unidade de pronto atendimento conseguiram realizar os trabalhos ali de apagar o fogo, o incêndio, as chamas e também retirarem todos os pacientes e funcionários de dentro da unidade como forma de segurança. Bom, a unidade fica no bairro Silvio Pereira 1, em Coronel Fabriciano. Ela passou, os brigadistas passaram ali, segundo o Corpo de Bombeiros, por um treinamento de brigadistas no mês de julho. E é apontado pelo Corpo de Bombeiros como um certo apoio a este trabalho. Não houve registro de feridos, felizmente, neste registro de incêndio. A gente consegue ver nas imagens, de dentro da área da sala de sutura e curativos, ficou completamente destruído todos os equipamentos utilizados ali, também o serviço de iluminação e, principalmente, o ar-condicionado, onde é apontado pela Prefeitura como o lugar de foco do incêndio devido a um curto circuito, o que carece ainda de investigações por parte do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Civil. Bom, os pacientes foram transferidos com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Corpo de Bombeiros e também com as viaturas de UTI da própria unidade de pronto-atendimento para o hospital Dr. José Maria Moraes, que fica na região central de Coronel Fabriciano. Já falei que não houve registro de feridos, felizmente, e todo este trabalho foi realizado pelos brigadistas com apoio também do Corpo de Bombeiros. Toda essa movimentação gerou muita divulgação em Coronel Fabriciano, e um susto, mas, felizmente, foi tudo muito bem esclarecido pela Prefeitura, por meio de nota, inclusive. A Prefeitura disse que agora a UPA vai passar ali por uma avaliação técnica do Corpo de Bombeiros e da equipe de Polícia Civil para apurar os danos e, por isso, também deve permanecer fechada. A administração municipal instrui as pessoas, a população fabricianense, que, caso precise de atendimento hospitalar, deve agora, até que a unidade volte a atender, procurar o hospital Dr. José Maria de Moraes, que fica na região central de Governador Valadares. Os profissionais que trabalham na unidade de pronto atendimento também foram realocados para o hospital municipal para poder ajudar o atendimento do hospital, já que, por sua vez, o número de pacientes agora aumentou e deve aumentar porque os atendimentos da UPA, até que ela retorne o funcionamento, estão todos transferidos para o hospital que fica na região central de Coronel Fabriciano. Roberto.